Acompanhe agora o treinão de Brazilian Jiu-Jitsu, Hapkido, Kickbox e Sandana Expo Artes Marciais. O Brazilian Jiu-Jitsu é o resultado do aperfeiçoamento do estilo de Jiu-Jitsu japonês aprendido pelo professor Carlos Grace com o mestre Mitsuo Maeda, enviado pela Kodokan Centro de Difusão do Judô, conhecido como Kondikoma, um exímio lutador que fez centenas de lutas de desafio no continente americano, difundindo a arte marcial japonesa e que posteriormente veio a estabelecer-se em Manaus no início do século XX. Seu irmão Hélio Grace também desenvolveu-se na modalidade, a qual difundiu-se em todo o mundo, sendo reconhecida principalmente pelas suas poderosas técnicas de controle e domínio na luta de chão. Esporte 10! 10 vezes mais esporte pra você! Valeu, galera! O Boxing é uma arte, um esporte de contato, que surgiu através do Karatê. São dois mestres, os mais conhecidos, Domingo e Valério e Bill Wallace, que eram Karatecas renomados na Europa e Estados Unidos. E eles resolveram misturar as técnicas do Karatê com as técnicas do Boxing inglês. A princípio surgiu, o nome era Karatê Full Contact, depois passou a se chamar Kickboxing, onde hoje o esporte é difundido no mundo inteiro, é praticado no mundo inteiro, em todos os continentes, em mais de 120 países, e dividido em seis modalidades distintas. Três modalidades de tatame, onde o contato tem que ser contato leve, só pontuação, não é permitido o nocaute. E três modalidades de ringue, onde são vários os nocautes, abre-se a pontagem igual no boxe, pontagem protetora, e os golpes são vários desde o pé até a cabeça, socos, chutes e joelhadas. É uma modalidade muito completa e vem conquistando muitos atletas adeptos do mundo inteiro. A Pido Oriental, uma arte marcial bem eclética, diferenciada. Ela consiste em chutes, socos, torções, arremessos, técnicas do solo, armas, ela é bem completa. Uma das artes que vai ser mais completas hoje, né? Nos Estados Unidos hoje ela é febre, né? Ela vem dentro da década de 80, e você vai ter bastante artista treinando filmes no cinema, ela trabalha bastante em coreografias, mobilizações, então ela é muito bonita. E eu gostaria de estar falando com vocês dessa grande arte. O Rabkido, o nome Rab, quer dizer, né? União, que é energia do caminho, a harmonia, caminho da união de poder. Ela trabalha na metodologia dos coreanos, né? Os coreanos são experts nas artes marciais, né? Sandá é o conhecido no Brasil como box chinês, é a modalidade de luta do Kung Fu. É a modalidade que pleiteia o espaço dentro das Olimpíadas, se pleiteia virar esporte olímpico. E a Federação, a Confederação Brasileira, a Federação Internacional faz um grande movimento hoje nesse intuito de fazer esse esporte crescer, fazer esse esporte ficar acessível a todos. É muito praticado no mundo inteiro. E estamos na briga aí, esperando a nossa vez de virar esporte olímpico. Então, falta a gente desenvolver um pouco mais ainda aqui na América, né? Na América do Sul, principalmente. E no continente africano. Os outros continentes são muito fortes, tem campeonatos de nível profissional, nível amador. E a gente está nessa batalha. Aqui em São José também estamos batalhando bastante, sempre com o apoio aí do nosso querido vereador Carlos Lanzo Camargo, apoiando as artes marciais em São José dos Campos, juntamente com a Prefeitura, a Secretaria de Esportes e Lazer. Então, estamos na batalha. Nós somos uma sementinha que estamos tentando espalhar a nossa semente aí, os nossos frutos, e colher os frutos lá na presença de São José dos Campos. E fora aí! No próximo bloco, nós teremos o Festival de Taekwondo, o treinão aberto de capoeira e o torneio Michiharu Sogabe de Judô, que encerrou a Expo Artes Marciais.